O nosso homem, né, Spaka, ficou ali um pouco debilitado. Tá caro, mano. Tem que vender o almoço pra comprar a Paranóia. Não dá pra falar. Antigamente era usado nos Ecos, nos pistas. Agora tá um pouco mais complicado. Tá complicado. Mas assim... Ah, é triste, né? Fazer o quê? Tem que aprender a jogar com agentes diferentes, Faka. Mas eu não quero jogar de brinco, cara. Eu não quero jogar de brinco. Ô, Xande, como é que tá com vencer o Kalil? É que ele chegou agora de controlador, né? Mas você acha que... O brinco tem espaço, tem força em qualquer mapa. Você acha que ele pode superar o homem em qualquer mapa? A gente tá vendo mais na Bind, que tem uma execução mais rápida, né? Você tem alguns trabalhos melhores, né? Pra você explodir, o brinco sempre foi melhor, né? Isso nunca mudou em relação ao homem, né? As smokes do homem demoram mais. Como que tá sendo a leitura e a leitura da Furi em relação a essas duas escolhas, brinco ou homem? Cara, eu acredito que se a comp for bem parecida com o que a Vorax usou, né? Que é só o agente do Elise. Se tem um brinco, acredito que o brinco pode ser usado em todos os mapas. Tem mapas ainda que eu acho que o homem é melhor. É uma split. Eu não consigo pensar em uma forma que o brinco pode ser melhor do que um homem. É muito desnível pro homem da ATP. É muito... Corredores, a flask dele ainda continua muito forte, a paranoia, né? Então eu acredito que... Aí mapas ainda que o homem é muito forte. Porém, eu acredito que o buff foi tão grande que ele consegue agora ser utilizado em todos os mapas de forma boa, se o time conseguir se adaptar. E se for uma comp parecida com a Vorax, que você bota um brinco e faz um duelista só, e o time se adapta a jogar assim e fica forte, acredito que é uma das compras mais fortes a ser utilizada, sabe? Tipo, a IC Box mesmo, eu tava assistindo o jogo da Vorax ou dos times lá fora... O que o Vixen jogou? O que o Vixen jogou? As execuções que ele fazia no Spysite dados, você não tinha o que fazer, cara. A exec do brinco é bizarra, é bizarra de forte. Então, se você trocar em todos os mapas, claro que você vai perder alguns pontos, só que ficou tão bom, tão forte as entradas e as padrões com a smoke dele, que fica viável em qualquer mapa, sabe? E depende muito da compreensão, porque não adianta você botar um brinco e fazer dois duelistas. É, você pode botar o olho da reina, pode botar o fênix, mas não é a mesma coisa. Então, na minha opinião, e falando do Kalil também, o Kalil prefere jogar de homem, já treinamos com ele de brinco, e quando for preciso vai rolar um brinco, quem sabe uma Viper na IC Box, né? Que o pessoal lá fora tá pegando bastante. É, tá forte a Viper, hein? A Viper na IC Box é bizarra também, é muito, muito forte, porque você não precisa usar nem a smoke dela, você bota a IC Box, você bota uma parede e você tapa o bomba inteiro, seja A ou B. Se você saber posicionar a parede, você consegue fazer o plant e sair sem praticamente dar contato. Então, eu tenho certeza que nos próximos meses e etapas vai vir no Brasil também. E é basicamente isso, o brinco é basicamente você mudar a composição em cima dele, sabe? E é isso o ponto mesmo, né? Porque a gente viu, os brins que a gente viu, ou era brinco e aí puxava um brinco, você tirava, você via com dois iniciadores, o brinco e o sova. A gente viu o pessoal trocando um dos duelistas pro Phoenix, porque é isso. O que é o padrão de comp que a gente tem? Jet Raze, sova e homem, né? E aí, ou Cypher ou Killjoy de Sentinela. E aí, o único agente que tinha alguma coisa pra cegar os inimigos era o homem. Aí você tira o homem e coloca o brinco e não coloca nenhum outro agente que tenha uma flash, tem alguma coisa do tipo. Faz muita falta, né, Spaka? Ah, faz, Melão. E eu acho que a gente tá falando do time da Vorax, né? O Xande ressaltou a composição. Acho que é o melhor exemplo possível, né? Porque a Vorax trouxe o brinco e trouxe também só um duelista, né? Trouxe o Brit pra fazer o suporte pra Jet. Então, realmente, acho que pra quem joga com dois duelistas, o homem é a melhor opção. Porque a paranoia dele é muito forte, você pode ganhar muito espaço. Eu acho que, talvez até, o Xande pode até confirmar pra mim ou não, mas o Kalil, pelo fato de ser um jogador muito novo, ter jogado com um duelista durante muito tempo, né, da carreira dele, o homem faz mais sentido. Porque o homem, você consegue fazer plays mais agressivas, né? Você não precisa ficar tanto pra trás, você pode ganhar espaço também. Mas, no caso, né, de quando você tem realmente essa opção de explodir com o brinco, eu acho que você tem que trazer mais um agente que faça a função realmente de flash. Aí você pode trazer uma reina, você pode ter um phoenix. A gente viu, por exemplo, a Galax Carrots, né, jogando na Bind, com o phoenix, né, junto com o brinco. Então, assim, funcionou muito bem, a Vorax não teve chance, acabou perdendo o mapa. Então, é questão de meta mesmo e de adaptar. E eu gosto mais do homem ainda. Até falei do Vixen, né, que ele tava triste porque ele tava pegando muito brinco. A gente sabe que o Vixen sempre jogou muito de homem. Mas, pra esses tipos de composições, quando você tem só um duelista, faz sentido você trazer o brinco pra explodir, você trazer mais iniciador, você trazer uma Sage junto também, enfim. Eu acho que abre espaço dentro da composição de agentes pra você criar coisas novas, né. E é pra isso que tá o Valorant, cara. É pra você criar coisas novas, pra você pensar em coisas novas e tentar surpreender seu adversário. É, 0 cometa meio... Fala aí, fala aí. Não, só pra dizer, é que o mapa que a gente não viu no final de semana foi Split. E Split já é o mapa que o pessoal larga o Sova e vai pro Breach. Então, talvez seja outro mapa que... E também é um mapa que você tem um exec rápido, por exemplo, na... Você fazer as duas Smokes do homem, um lá no fundo do bomba, entra no céu, demora. Com o Brin, cai tudo, explode, já tem a Flash. É, com certeza, o diferencial hoje do homem é a paranoia, né. As Smokes do Brin não tem comparação, igual você falou. Você vai lá na Ice, se você quiser executar todo round de A, você tem chance de ganhar. Não importa o que você faça ali, a Smoke é tão forte que... Mas a Split, a paranoia do homem é muito forte, né, principalmente de ataque. A defesa é muito bom porque você atrasa, mas se for uma compa com Sage, uma compa com uma Killjoy ou até Double Sentinela, você, de defesa, você até consegue segurar ali. Mas a paranoia do homem no ataque é muito importante. No céu da B, no céu da A mesmo, ou numa exec bangando o Pilar, é bem importante. Uhum. Uhum.